A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. A Polícia Civil recuperou no final da tarde da quinta-feira, 13 de julho, em um sítio na área rural de Tapes, uma carga de polietileno roubada avaliada em cerca de 152 mil reais. O material roubado, que é usado para isolamento de fios elétricos e para colocação de embalagens, estava carregado em uma carreta. A carga havia sido roubada na cidade de Gravataí, na região metropolitana. Após denúncias, os policiais começaram a investigar o sítio, onde foi localizado em um galpão o veículo e a carga roubada. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo preso é suspeito de cometer outros roubos semelhantes na região. No sítio, os agentes localizaram dois veículos roubados e materiais usados no roubo de cargas. Dois bloqueadores de sinal de alarme veicular, perucas, tocas ninjas e radiocomunicadores também foram apreendidos. Legenda Adriana Zanotto